olá pessoal sejam todos bem vindo a mais uma vídeo aula do canal monge tete estamos aqui com o monjo ilita e hoje vamos fazer uma coisa bonita vamos fazer um crud na nossa api mas não do início vamos dar continuidade a criação da nossa api e vamos acrescentar o feature privilégio ok esse feature muito maravilhoso e bonito nós aqui no privilégio se nós formos ver vamos fechar isso tudo que está aqui né e vamos começar com o privilégio controller aqui nas nossas model nós temos o privilégio a partir daqui nós conseguimos ver que só temos o id e o title então vai ser muito rápido isso aqui nem vai levar muito tempo mesmo e nem tem muita coisa aqui para se fazer então vamos focar na aula de hoje e bora codão vou só replicar isso aqui ok bom que ele pergunta não sei o porquê mas ele está executado duplo primeiro clicar só cinco né não posso ficar aqui em cima não posso colocar Ok, aqui vamos ter o nosso bot, aqui vamos ter o nosso Esse patch é para pegação no campo, mas vamos ficar assim, aqui poderia ser o nosso patch né, mas vamos deixar assim, com o get mesmo, boa, aqui vamos pegar o nosso barrio Vamos colocar para json, vamos colar, vamos acrescentar uma coisa, id pre village, vamos colocar um, bom, então vamos copiar aqui a nossa end point, a nossa url, Copiamos a nossa url, vamos abrir aqui o arquivo né, então estamos aqui, vamos abrir esse arquivo e vamos trabalhar, antes de tudo vamos abrir mais um arquivo aqui que é o, dentro da remodel mesmo, index, o que aconteceu com o meu index, não encontro, ah não é no remodel, desculpa ai, é o index dieholder, boa, ah, não o index dieholder, é o privilegeholder, boa, vamos apagar isso tudo até aqui, vamos remover essas cara daqui e vamos para o código né, vamos lá no controller, vamos fazer um export, vamos fazer um export, const, privilege controller, boa, aqui vamos criar algumas coisas que nem assim, const, insert privilege, vamos ter um hack, não, não vou passar isso ainda agora, por causa que eu vou recopiar esse código, vamos lá, 1 e 2 3 4, esse vai ser o update, vai ser o update, este vai ser o, get each, esse vai ser o, get all, e esse vai ser o nosso delete né, obviamente, obviamente, vamos exportar, insert, update, get each, get all, e o delete, boa, eu vou recopiar essa estrutura aqui, toda, vou ver aqui para model, vou colar, vou alterar aqui de controller para model, boa, e está tudo pronto aqui, deixa aqui, ainda faltam algumas alterações, vamos colocar, vamos, vamos, olha, vamos fazer isso, o mais rápido possível né, vamos colocar, vamos precisar aqui um hack, request do express, vamos, vamos precisar um req, request reaction, request request, RES RESPONSE também do EXPRESS e para não perdermos tempo, vamos copiar isso, vamos colar, olha o que a gente está copiando, só precisamos disso até aqui né, vamos colar, vamos colar, vamos colar, vamos colar, até aqui tudo bem, beleza, vamos fechar-se, então vamos ter que fazer as coisas aqui, algumas coisas aqui, vamos lá, PRIVILEGES, CONTROLER, vamos ter aqui o nosso POST, vamos ter aqui o nosso UPDATE, aqui é o nosso PUT, vamos ter o nosso GET, GET e vamos ter o nosso DELETE, bom, em um dos GETs vamos ter o GET ID e no DELETE vamos ter o DELETE por ID, bom, aqui vamos pôr o INSERT, aqui vamos pôr o UPDATE, aqui vamos pôr o GET EACH, aqui vamos pôr o GET O, e aqui vamos pôr o DELETE, com isso feito, vamos fechar essa tela, e vamos começar a trabalhar aqui, bom, no nosso INSERT, trabalhamos primeiros modos ou fazer mais vice-versa, vamos trabalhar os modos primeiro, bom, aqui vamos precisar de um PRIVILEGE, PRIVILEGE, este mesmo vai ser do tipo PRIVILEGE, aqui vamos ter um AWAYT, DEBICURY, E vamos ter assim, INSERT e TB, PRIVILEGE, TITLE, VALUES, BOM, e aqui nós vamos colocar um PRIVILEGE, NO, PRIVILEGE, TIMA, MAIUSCULA, VAMOS COLOCAR EM MINUSCULA, VAMOS LÁ, PRIVILEGE, NO, TITLE, OK, 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 POérica, UM PM, DEBICURY, NEBICURY, E CHECA answers, por fique viário, me esqueci uma coisa, mas vamos dar fazer um ASSINK, 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 ASSINK. Vamos fazer também aqui, nambos locais a Você precisa do Async Await Async Async Ou seja, em todos os lucros que você for usar E usas um Await Você precisa de um Async Cara Cara ou menina Pra não ser quem é você Talvez seja uma mulher Assistindo isso e talvez pense Que esses caras não falam nada Sobre essa parte Das mulheres e assim por diante Entre outras Ok Eu vou precisar de uma coisa aqui Vou pegar do Admin Model Uhum Nesse insert Que esse retorno Vamos fazer isso rápido Então eu vou copiar o código Mesmo Vamos lá no Garage Vamos lá no Garage As 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 a Privilege As a Privilege E não é aqui É aqui E aqui É óbvio que precisamos de um ID E um Number No nosso Delete também precisamos de um ID E um Number Vamos lá Vamos fazer isso rápido Get All Uhum Delete Eu gosto de copiar no admin Por causa de mim Os campos tão pequenos Então Aqui Façamos o seguinte Boa, 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 falta o nosso update Vamos lá pegar o admin mesmo Update Ficou meio complexo, né Vamos fechar isso Boa Já temos todas as nossas estruturas aqui prontas Vamos tirar tudo isso daqui Nem vamos precisar dessas todas as coisas Somos facilidade bocas, né Uhum Então, vamos lá O insert já tá feito Bem aqui vamos fazer um return Não é Get it Oh, nosso get it tá desse jeito Fala sério Hum Quer dizer que ficou desse jeito em todos os sítios, né Vamos lá nas moda Na, na controller Vamos tirar este E vocês nem me avisam, né Enfim Hum Get it É uma função Receba um ID Que se retorna Bom O que é que vamos fazer aqui? O que é que vamos fazer aqui? Update TbPrivilege Set Set Title Were IDPrivilege Equal To Aqui vamos pegar também um Privilege Do tipo Privilege Aqui vamos pegar também um Privilege E aqui é óbvio que será um Privilege .idPrivilege Aqui nós teremos um Privilege .title E um Privilege .idPrivilege 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 Ver. Id. Previlege. Ok. Revise Id. I can select of um tab. Privilege. Aqui. Vamos copiar isso rápido. Vamos copiar isso rápido. Vamos copiar isso rápido. E aqui. É Privilege. Bom. No retorno não vou retornar Privilege. Porque eu vou verificar uma coisa aí. Aquela coisa aí que eu havia falado. Numa vídeo. Anterior. Hum. Se o retorno for vazio. Será que eu posso retornar. Perificar já daqui. Se o retorno. Se não retornar. retorno então retorno vai ser leve apagado com sucesso vamos lá nos controles então vamos usar aqui o joy né vamos importar aqui o joy eu avisei que ia fazer com joy dessa vez ok aqui nós temos o const privilege record.body privilege aqui nós temos o const aqui vou renomear para privilege body privilege body e aqui nós temos o nosso privilege esquema depois então temos o nosso privilege que vai ser joy quanto object e vamos passar o nosso objeto id privilege o 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 button, requires the number to be an integer, no floating point, ponto required, ok, deve ser passado, se não for passado, não tem como, title, eu agora consigo saber daqui, temos o title, nós viramos aqui no post, temos o ID, privilege, title, dois pontos, ou então encostando mesmo aqui, mas é isso ai, fazendo um ponto, será, não, ok, mas enfim, privilege, temos o title, title versão joy, olha só, a interface do joy é bonita, simples e linda, de, joy.string, ponto, string, ponto, me, the minimum number of strings are required, it can also be a preference to another field, specify the minimum number string character, 5, max, 155, acho que depois vou criar tudo com joy, vou recriar tudo com joy, require, 1, e é isso ai, agora vamos criar o, const, privilege, é que vai ser um, privilege schema, ponto validate, e o que é que a gente vai validar, privilege value, bom, aqui não vou fazer isso, eu poderia fazer isso, pra depois vir aqui e fazer um privilege, ponto error, é, vamos fazer assim, ou poderia fazer já o destructuring, you know, destructuring, pegando o error, e o value, hmm, daí era só passar aqui, um, uma validação, if, error, return, bad request, yes, com uma mensagem, né, que mensagem, error, error, ponto, message, e fica melhor assim, né, olha só, tão simples, né, se fazer isso, e o que mais, já que, isso aconteceu assim, então vamos dar um await, privilege model, insert privilege value, o nosso valor, já é, do tipo daquele objeto, né, que tá vindo do nosso request, e, diz, com um, com um, ah, Ah, então dá um erro aqui. Ah, o menino não saiu a rota, é isso aí, não importou mal né, agora tá tudo bem, olha o que eu fechei, fechei a minha model, embora aqui, pode ficar fechada né, já nem vamos precisar mais, mas é isso aí, bom, continuando, aqui nós vamos ter um return, nem precisa dessa wait, vamos ter um .dem, vamos ter um privilege, vamos ter um has.state 200, .json, e vamos retornar mesmo direito né, privilege.catch, um error, e vamos retornar um internal server error, tem não ser útil, hum hum, temos o error, temos a has, é isso aí, vamos testar, é só pressionar aqui, privilege, id privilege is required, hum, viram a importância disso, ele retornou o erro pro usuário né, ok, isso vai ser necessário, ao fazermos o update, deixa ver, se copiou rápido aqui, e vocês vão dar conta aqui, isso é bom, programação é bom cara, é muita reutilização de código, bom, vamos tirar isso daqui, ou poderíamos poderíamos simplesmente, remover a cláusula, é, required, e agora, no valor starter, mas, tá funcionando, acreditam, ou não, mas tá funcionando, olha aqui, só falta uma coisa, sabe aqui, sabe aqui, neste retorno, até bem nem metade de mim né, é, prata, privilégio, pra pegar o id do privilégio, e agora tá aí adicionado, esse é o segundo privilégio sendo adicionado, uma joelhão, uma joelhão, uma joelhão, uma joelhão, uma joelhão, e, tá, adicionado o privilégio, tão rápido né, então, bora fazer o, update do privilégio, Já que já temos aqui a estrutura, vamos fazer um update, é mesmo deste jeito e vou fazer o 2, vou mudar para double L, é o meu nome de músico, mudou o número 1, vou mudar para Katie Francis, o nome de meu amigo hacker, pesquisarem no Facebook, aqui, o Arifa, Cassange, mais qual, deixa-me ver, Adilio Manuel, Gustavo, aqui podemos meter um ABF, Abilio, Bota, Félix, e por fim, cadastrar um, Mauro, ou melhor, vamos cadastrar um, Mauro Twister, vamos cadastrar aqui, King, Dacis, vamos cadastrar aqui, Miguel, Deep, Java, Colder, Valdemar, Valdemar, de Oliveira, também um outro hacker, muito bom ele, hum hum, 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 Cásлавia, Capricano, é isso, e se nós passarmos aqui um valor vazio, halde. Cás công, perficano, é isso, e se nós passarmos aqui um valor vazio, vai ir dizer, é isso, se nós, por exemplo, passamos aqui algo errado, diz que title is required, é suposto ser um title, não dá, tipo, imagina que o usuário vem e quer fazer aqui qualquer loucura ou que é assim, né, um title is required, um title is required, e aqui se ele tenta passar number, must be a string, ok, o joy é melhor, erros tão simplificados, é, agora vamos fazer o nosso get, né, vamos só renomear aqui umas coisas, rename para it, rename para it e por fim o rename para it, oh, haha, te peguei, não é nada it, oh, então vamos pegar aqui, né, no get it, o que que acontece? aqui vamos ter um const, id, igual a, param, não, rec.params.id, esse é o id body, ok, vou criar um id esquema, concordam comigo que o joy é melhor? não sei não quanto a vocês, né, mas usar o zod ou joy? igned para validar exigamento investigai sobre os dois, qual é o melhor? hmmm joy object id RevealageJoy.Number.Int.Integer.Required.ConstId. ID.Schema.Validate ID.Body Vamos pegar o Error e o Value, no entanto, se der Error, vamos imprimir aqui uma mensagem.Reutilização do código é muito bom.Caso não der Error, vamos dar um Get It, então vamos dar um Return, já sumi com a Moreira, dois erros aqui, e vamos dar um Privilege.Privilege.Model.GetItPrivilege.Value.Bom, o Value já vai ser o ID, por isso que ele não está dando nenhum erro, esse é o bom do Joy, com o Zod, não sei se você já assistiu os meus vídeos aqui do canal, usando um pouco o Zod, inclusive mesmo nesse projeto, ele dá uma incompatibilidade, só tem que colocar data, mas aqui ele já faz essa conversão automática e rápida.Vamos fazer um Dem, Privilege, vamos retornar Privilege, s.Status 200, que é o status de ok, json, e por fim o nosso Privilege. nós vamos completar o S 정, vamos completar o e-s. Agora vamos escolher um Get para capturar Erros, Error, INTERNAL SERVERAAAAAAAAAAAAA, RESS, Error, e está feito. Eu sei que isso vai funcionar, vamos para cá, e privilege barra um, e isso deve funcionar, vamos Hum, vamos converter isso rápido, né? Ok, diz que o valor deve ser do tipo objeto, quer dizer que aqui é só isso. Hum, vamos verificar isso. Agora diz que a ID Privileges Required. Só que é parâmetro, e nos parâmetros a gente não passa assim, né? Então vou tentar fazer um Bypass aqui, converter isso para Number e ver o que é que ele diz. O valor deve ser do tipo de objeto, não do Number. Aqui, as Privileges. Não vai dar. Hum, vamos passar apenas a ID. Tudo fica assim. E vamos ver o que é que está vindo aqui, né? ID Body. Está vindo um ID. Por que ID? Já se perguntou? Bom, lembras dessa parte aqui das rotas? Lembras lá? Estás a lembrar? Bom. Aqui na rota a gente colocou o que? Hum, ID Privileges. Vamos tentar de novo. Boa. Passou, né? É isso aí. Se o usuário chega aqui e dá uma de maluco, recebe um erro. Se o usuário chega aqui e dá uma de maluco, recebe um erro. Se passa um ID, ele passa. Boa. Está funcionando. Está funcionando. Isto vem para cá. Já já a gente faz o Get All. No Get All a gente não vai precisar do Require. Do Request, né? Então vamos fazer isso. Uhum. Está a dar um erro. Então, isso vai ser um privilege id.idprivilege. O que é que acontece? Boa. Está a trazer. É uma forma rápida de codar, né? E validar. É, o Joy. Joy está 100%. Vou refazer os que eu tenho com o Old Zod. Vou refazer. Ou o trem formar para Joy, né? É melhor com Joy. É melhor com Joy. e não vou re pouquinho. A ponte de dead, né? Não vou refazer. Não vou refazer. É melhor com Joy. É melhor com Joy. O que eu vou refazer. Não vou refazer tudo. É melhor. Não vou refazer tudo. Vou refazer tudo. Boa Olha o nosso delete Se eu tentar isso Boa Nós não temos nenhum filtro para essa rota Por isso que ele enxerga essa resposta Depois a gente vai fazer isso Deixamos já acrescentar isso na lista De coisas para fazer E por outra Já configuramos a Bunch Estamos a configurar o Privilege Depois podemos pegar o Date Também é bem simples Agora se o usuário for um doido Deve ser um número 4.5 passou Ok Mas sem problemas Vamos ir lá Não dá para listar ainda todos Vamos configurar isso agora Está dando erro aqui Qual é? Ok Só passar o Privilege Ok Só passar o Privilege Que ela já vai entender Falta o Get All né? Então vamos ir lá Return Privilege Model Ponto Get Off Get Off Relais Model Ponto Get Off Reflex Then Temos aqui Temos aqui um Privilege Um Has Quanto Date 200 Quanto JSON E E Retornar mesmo esse Privilege Aqui Vamos fazer um Catch Capturar do Error E Error Interno Server Error Interno Server Error E depois vamos fazer o que? REST Endless Lembras E o Error Está Feito Testar o nosso API Testar o nosso API REST Está Funcionando E Usar um Banco de Dados Né? No Server Database Né? É muito bom E Eficiente Tipo Se vocês notarem O Banco de Dados Está Muito Rápido No Processamento A nossa API Qual que é a alteração Que a gente faz Não demora muito Restart E já está ON Poder me fazer rápido a requisição É Essa É a coisa que eu gosto Por isso que eu uso agora O SQLite Em vez de Type O RM E outras coisas É Muito Rápido Mesmo Eu nunca testei o MongoDB Mas Estou ansioso Para testar Um dia desse Vou testar E Talvez o MongoDB Vai ser mais rápido Do que esse E se assim for Uau Mas creio que não Porque esta aqui É uma base de dados Que É mesmo local Vamos usar o SQLite Para criar a base de dados Que é o DB Em molesto.db E É isso aí galera Fizemos tudo né Vamos tentar fazer aqui Um Delete Invisível Deu um privilégio apagado com sucesso Temos que validar Verificar com algumas coisas né Vamos validar Vamos No delete Só pode deletar se Já existe né Bl张 Tá E Animado Cont Save Privilege Await Privilege if not save it, privilege, return, bad request, um has e uma message, qual é a message? Ups, infelizmente, não foi possível apagar este privilégio, pois o ID informado não existe, por favor, tente usar um ID existente. E só então, tente novamente. Vamos lá? Ups, e tá ali o nosso erro. Vamos pegar neste mesmo erro, nesta mesma verificação, vamos pegar aqui, nesta mesma verificação, vamos levar no update. Hum, e no get it também, tu não pode ir buscar um privilégio que não existe. Ops. Hum, tem aqui um bichinho, né? Vamos pegar. Ops. Apagar. Não. Buscar este privilégio, pois o ID informacional existe, por favor, tente o nome. Vou pegar e vou testar. o ID email. Eu vou colocar o ID e fake aqui. Ops. Delete. Vou fazer o mesmo no delete. Não, o delete já, né? Putz. Antes do erro, não, depois do erro, o mesmo modo possível é dualizar este privilégio Ops O 1 é o que ele faz E está aqui Casque, Valdemar Vou adicionar um novo e vou atualizar E o Francis Duas vezes Está dando um erro aqui Ele não está me retornando Por mais ou menos que pareça Eu vou precisar da talidade de viagem Deixa o que minha Eu vou passar na tua caga Mas não beijar te achar mais tem que ser Eu vou levar do meu barão Eu vou levar do meu coração Onde 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 eu vou levar do meu coração Música 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 Ok Sem dúvida que não está retornando É o retorno, mas ele não espera um retorno Ele espera o que? Ele espera o seguinte Ele espera um const Ou melhor Música Música O retorno não vai ser o mesmo. Ah ok, é isso, conste privilégio, é de privilégio, será que dá para meter e para direito com o privilégio, não dá nem um objeto de privilégio, na qual eu vou fazer um privilégio.id privilégio igual a retorno e o mais importante é que ele vai utilizar só o privilégio. Tá aí, então, como opcional, né? Agora sim, tá lá, tá trazendo, então, atualizando, o 15, tá, o 15 dá 6, boa. 15, 26, 26, não, evandro, 24, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 24, 29, 29, 30, 30, E está aqui, nossos privilégios estão a funcionar, tudo, it, put, post, put, delete, get e geto, está funcionando, é isso ai pessoal, monjo Eli estava deixando por aqui, significamos por essa videoaula né, e já avançamos muito, já temos praticamente tudo concluído, temos aqui o bunch feito, temos o privilege feito, temos o congregation feito, temos o admin feito, temos o publisher feito, falta esse address, falta esse contact, falta esse date que vamos fazer na próxima videoaula, falta esse profile, e vai faltar esse publisher privilégio, acho que faltou mais, ah temos o notification também feito, e publisher bunch, hum, vou fazer esse date, na próxima videoaula, tchau tchau, por favor pessoal partilha esse video, com os teus amigos, entrevistadores, patrocinadores, pessoas que gostam de ajudar, jovens que gostam de estudar, hum, e assim por diante, faça download se necessário, hum, deixa o teu like, compartilha, e nos vemos na próxima videoaula, tchau, ah, e a propósito, deixa teu comentário, tchau, 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 tchau